O Livro de Jó, lhes convido hoje a abrir suas Bíblias no Livro de Jó capítulo 8, versículo 20 ao 22, Jó 8, 20. E nós vamos orar ao Senhor. Meu querido Pai amado, é com sempre alegria, zelo, que assim me apresento perante o Rei, a ser preenchido pela Sua graça, a ser preenchido pelo Seu Espírito a fim de ensinar e não levar o Seu povo para os caminhos errados, mas sim alinhá-los no trilho, no caminho da salvação. Pois é necessário que essa geração seja endireitada pelas veredas da Tua justiça, sem ser enganado por doutrinas que, pouco a pouco, afasta a Palavra de Deus, os reais ensinamentos da cruz, do preço a pagar, do sacrificar, do buscar a Sua face, do perder para ganhar. Mas, faço com que minha vida, nessa noite, seja usada para despertar aquele que dorme, para acordar aquele que está sonolento. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, por já se fazer presente no meio de nós. Em nome de Jesus, e todos dizem, amém e amém. Vamos lá, Jó capítulo 8, versículo 20. Sempre dou uma pequena retrospectiva daquilo que nos estudamos a semana passada. E na semana passada, nós estávamos estudando acerca dos sábios conselhos de biodade. Lembra quem era a biodade? Biodade era um bom amigo de Jó, que estava passando momentos muito difíceis, momentos de grande provação, momentos de sofrimento, momentos onde realmente Jó precisava se cercar de pessoas sábios, ao lhe direcionar sabiamente. Pois Jó tinha realmente pedras preciosas, que eram amigos que inclusive temiam a Deus. Sabia disso? E um desses amigos, no qual nós estamos estudando agora, era chamado de biodade. Amigo de Jó, que aconselhou-lhe nos momentos mais difíceis da sua vida. E veja o que biodade, meus amados, disse a Jó a seguir. Ele diz, Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, Jó, olha, biodade, ele lança uma promessa. Biodade dá uma promessa para Jó, por quê? Porque biodade sabia que seu amigo Jó era uma pessoa íntegra. Sabia que seu amigo Jó era uma pessoa temente a Deus, que queria descobri-lo, que queria conhecê-lo. Mas saberemos, e já falamos acerca disso, havia uma limitação. Jó só conhecia a Deus de ouvir falar. Tinha muita prática religiosa, mas lhe faltava entender e conhecer acerca do Deus, cujo ele queria servir. E olha o que biodade dá como promessa para Jó. Ele diz assim, Quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Por acaso, isso não é uma promessa para aqueles que buscam a integridade? Ah, pastor Cris, eu sou, estou tão triste, já faz muitos meses, talvez muitos anos, que a alegria não brota mais no meu coração. Apenas sobrevivo. Sobrevivo talvez por causa de manter uma aparência e também devo assumir meu papel de mãe dentro de casa, de esposa dentro de casa ou de filho a conviver com os meus pais, mas dentro de si não há alegria. Dentro de si lhe falta talvez essa alegria e assim essa promessa cujo biodade fala para Jó cai como luvas para a sua vida. para um homem que busca a integridade. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Para um homem ou para uma mulher que procura a integridade. Como você vai procurar a integridade? Aonde ela está a integridade? Porque a integridade para quem não conhece a palavra de Deus é algo muito abstrato. porque para algum o que é bom é o errado. Para definir o que é íntegro tem que conhecer o santo o perfeito Jesus Cristo. E se você quer conhecer Jesus Cristo você deve conhecer a sua palavra. Você tem que ter prazer de ler a sua palavra. Seja você cansado seja você sobrecarregado porque a tendência de muitos quando estão cansados quando estão sobrecarregados e dizer amanhã reportar tudo para amanhã ao contrário deves tu fazer ao contrário deves tu procurar a água do manancial e beber porque a água é vida para a tua vida espiritual e o pão é força para você andar milhas aonde Deus quer te levar. Então se você procura ser íntegro porque você procura a palavra de Deus de profetas de mestres cujo preguem a palavra de Deus para que você ouvindo-a se alinha com ela e assim se torne íntegro pois se você fizer isso você tem direito a ouvir e receber essa promessa essa promessa que Bildad entregou para seu grande amigo Jó e eu leio ela novamente quanto a você se tu procura integridade tá né espero que procura quanto a você ele encherá de riso a sua boca e de brado de alegria os seus lábios mas ali alguns podem dizer tá bom pastor eu vou ter fé e eu recebo essa palavra porque agora não é nada disso daquilo que eu estou vivendo não é nada disso daquilo que eu estou vivendo existe uma promessa eu vou crer amém e assim que deves fazer mas no seu coração alguns podem dizer mas quando pastor Cris isso irá acontecer comigo quando faz meses faz dias faz anos que eu estou esperando que essa alegria brote no meu coração faz tempo que estou esperando que Deus enche de riso a minha boca faz tempo que eu espero esse brado de alegria dos meus lábios quando isso acontecerá quando a minha sorte mudará quando a situação pelo qual me faz sofrer me faz retroceder muitas das vezes irá mudar para que eu possa viver aquilo que você pastor Cris usado pelo Senhor está a me falar presta atenção que eu vou lhe dizer muitos podem se perguntar quando pastor Cris essa promessa de eu me alegrar vai acontecer o que diria Jó deudar deu essa promessa para um homem íntegro só que a situação presente naquele momento de Jó era deplorável Jó não sabia quando a alegria iria voltar Jó teria que depender de uma coisa cujo todos vocês devem aprender a depender o que é o tempo o tempo isso mesmo o tempo pois seja em terra dos viventes ou seja na dimensão da eternidade essa promessa se cumprirá para que os que guardam a palavra do mestre e a praticam possam viver essa alegria que excede todo entendimento quando o senhor me encherá de alegria Jó não tinha algo que hoje você pode ter o que que Jó não tinha naquele momento que Bildad proferiu essa promessa de ele viver dias muito alegres a diferença entre Jó e você é que na época de Jó o Espírito Santo só agia sobre as pessoas e não dentro delas em outras palavras para aqueles que desejam viver em integridade o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa e o Espírito Santo estando dentro dessa pessoa proporciona uma alegria instantânea quando ouve a palavra de Deus e aquece seu coração porque o Espírito Santo direciona fortaleza ou fortaleza o Espírito Santo ou enche de fé de segurança pois isso e a pura comprovação do que Deus mora e trata uma pessoa que lhe pertence então então quando os meus lábios proferirão brados de alegria já 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 porque Jesus é alegria em tempo de guerra já porque Jesus é alegria em tempo de provação na dor já 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 e já existe uma existe o fato de que há um início para um homem ser provado e há um fim para o homem ser provado há um início de provação e há um fim de uma provação o inverno tem o seu início mas o inverno tem também seu fim todas as estações foram determinadas instituídas por Deus com um começo e com um fim isso significa o que? isso significa que para aqueles que passam por grande desprovação ela se iniciou mas ela terá seu fim e o tempo que Deus determinou para seu fim cabe a Deus cabe a Deus decidir mas o homem que não quer ser aliado do tempo vai padecer o homem e uma mulher que é inimigo do tempo vai sofrer porque por não saber esperar da forma que Deus quer que essa pessoa espera essa pessoa vai fazer vai tomar decisões erradas essa pessoa pode retroceder quando estava tão perto e ali perderá talvez a sua salvação perderá talvez um filho talvez um esposo sua esposa um trabalho promessas por parte de Deus porque não soube esperar o tempo já recebeu essa promessa tu vai te encher de alegria meu amigo é promessa para os íntegros mas quando viudade quando isso vai acontecer o tempo o tempo está nas mãos de Deus quando meu milagre chegará pastor Cris no tempo de Deus meu querido Jó no tempo determinado pelo Senhor vamos falar do tempo está se preparado para o próprio Senhor usar meus lábios para falar do tempo como você lida com o tempo você é uma pessoa impaciente quando o tempo passa você do tipo criar atalhos e em vez de fazer com que o propósito de Deus se estabeleça na sua vida você estraga o propósito e o agir de Deus por causa de atalhos que tu mesmo cria inclusive alegando que o próprio Deus que está te mostrando algo quando na verdade não é ele mas o teu coração que é enganoso o teu sentimento que se inclina para o engano porque ainda lhe falta o discernimento e a intimidade com Deus para discernir o que é certo e aquilo que não é certo é se Jó fosse amigo do tempo e usasse o tempo a seu favor Jó entenderia que o tempo que se passa não é nefasto não é tão ruim assim e não é o motivo de reclamar não é o motivo de murmurar de invejar ou até mesmo duvidar pois assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite amada igreja acerca do tempo em verdade em verdade eu vos digo que o homem sendo homem não tem paciência com o tempo quando recebe uma promessa o Senhor disse mais enviei profetas que decidiram morrer decapitados por profetizar a verdade sobre reis e rainhas João Batista enviei profetas que não abandonou seu posto e confrontou o rei Natan enviei profeta que ungiu reis Samuel enviei profeta que foi discípulo e terá revelação da profecia o amado João que recolhia sua cabeça sobre o peito de Jesus mas em verdade em verdade eu vos digo diz o Senhor para sua noiva o tempo desvirtua um profeta e o tempo afirma os passos de um profeta em verdade em verdade eu vos digo o tempo pode ser amigo como pode ser inimigo no tempo se trabalha o caráter de um profeta no tempo se trabalha a paciência de um profeta no tempo se trabalha o ensino para um profeta no tempo se trabalha o temperamento de um profeta e ensina um profeta a profetizar o tempo traz o renovo como traz o desânimo o tempo em amigo como pode ser inimigo o tempo o tempo o tempo forma opiniões o tempo destrói opiniões o tempo conduz o homem ao crescimento conduz o homem a um amadurecimento o tempo o tempo o tempo o tempo ensina o tempo auxilia o tempo trata aquilo que precisa ser tratado com o tempo homens crescem homens aprendem a valorizar mas no tempo a paciência é tratada e a fé é gerada com o tempo o tempo é o condutor que conduz a experiência que conduz a oportunidade da contemplação pois o tempo trabalha à espera de um casamento à espera de um milagre o tempo auxilia no crescimento da fé e ele traz uma existência de uma perseverança uma esperança o tempo conduz a entender sobre a paciência assim diz o senhor dos exércitos nessa noite o tempo ensina o homem a valorizar e a apreciar o tempo apreciar a beleza de cada idade de cada idade a beleza das oportunidades da comunhão da família da união entre amigos o tempo ensina o homem a valorizar no tempo homens e mulheres são formados e adquirem experiências mas no tempo assim diz o senhor homens que não aceitam o tempo precipitam e buscam atalhos para a realização das promessas para esses não há paciência para esses não há perseverança pois muitos dizem oh tempo estás demorando demais tenho uma promessa para um casamento mas não recebi o meu casamento tenho uma promessa para a prosperidade mas não recebi a prosperidade tenho uma promessa para a saúde mas não recebi o meu milagre tenho uma promessa para o cumprimento de um trabalho mas não recebi a oferta do emprego tenho uma promessa para ter filhos mas não gere nenhum filho tenho uma promessa de andar mas ainda estou sobre cadeira de roda tenho promessas para cantar mas som algum sai da minha garganta tenho promessa para enxergar mas continuo cego tenho promessa para ouvir mas não consigo ouvir tenho promessa para falar mas não consigo falar tenho promessas para caminhar e não consigo dar os passos paguei promessas e machuquei os meus joelhos ouvi canções e me afundei em depressões há tempo tu tu não foi o meu amigo tempo e se o meu inimigo não consegui vir o mar se abrir para outros para outros teve oportunidade outros que não servem a ti oh Deus compraram carros e cavalos carros de guerra tinham suas estalagens assim diz o senhor daqueles que não sabem esperar no tempo e esses continua dizendo outros que não servem a ti oh Deus tiveram filhos e descendentes ouro e prato acumularam morreram e enterraram os seus oures e esconderem na sua prata eu passando fome estou frio passo todos os dias porque sequer tenho lenha para colocar sobre as minhas lareiras porque não tenho machado para cortar a madeira oh tempo tu tens sido cruel para comigo aonde está a minha promessa as rugas já aparecem no meu rosto os cabelos já dão sinais da minha velhice então me vejo no espelho ou no reflexo da água do lago e vejo que não mais poderei ter filhos porque já estou com idade avançada há tempo pois assim continua dizendo o senhor por acaso sou eu Sara ou Sarai pois essas pessoas que não sabem lidar com o tempo dizem oh tempo não vejo o cumprimento e por não ver o cumprimento então por não ver a minha barriga crescer por não ver os meus ossos se endireitarem a minha pele ser tratada e restaurada por não ver as minhas mãos apalparem por não ver o meu corpo se firmar por não ver o caminho que devo andar por não ver a luz sobre a escuridão por não ver o ouro e a prata por não ver a cura por não ver mortos ressuscitar por não ver sinais no céu e sinais na terra por não ver sinais na água e por não ver a promessa profetizada então quebro o meu relógio tempo pois assim diz o senhor para todos que não querem ser amigos do tempo e assim que muitos fazem e esses dizem não preciso mais do tempo porque tenho o som para me guiar como bússola mas em verdade em verdade eu vos digo assim diz o senhor que mesmo vendo o som as nuvens podem atrapalhar o seu caminho e a escuridão atrapalhar a sua jornada pois aquele que crê nas promessas e respeita o tempo esse é quem me ama e será amado pelo meu pai e assim continua dizendo o senhor aquele que não confia nos profetas murmura e lamenta e os seus choros prosseguem por toda sua vida e amargurado é porque não crê na minha profecia aquele que respeita o tempo recebe a profecia recebe a promessa e gera em si a fé que se espera pois sem fé assim diz o senhor é impossível é nos é nos agradar pai filho e espírito santo quando um desse não tem fé e eu não me agrado e não me agrado desses esse quer ver um sinal na sua espera preciso de um sinal esse quer ver a promessa esse quer ver o cumprimento dele esse quer receber e com cinco anos desiste com dez anos desiste com cinco dias desiste com cinco meses desiste mas esse em sete dias deseja receber por que? porque esse diz o senhor fez tudo em sete dias então em sete dias terei a minha promessa em sete dias terei o meu milagre em sete dias terei o cumprimento da profecia em sete dias receberei meu Isaac pois Deus é um Deus de vitória e eu vou receber e eu vou vir e eu vou caminhar junto com os profetas porque um profeta profetizou então vamos andar com os profetas mas se em sete dias o cumprimento da promessa não vir para mim eu olharei para os céus e para o sol e irei dizer o ponteiro do meu relógio está errado porque o sol também está errado então vira as minhas costas para o sol quebra o meu relógio e sigo sozinho achando que irei conquistar por acaso não é alguns que se parecem a essa pessoa pessoas independentes de Deus pois assim diz o senhor dos exércitos para esses ao contrário da conquista será a derrota assim como um nevoeiro sobre a estrada cujo um homem está a caminhar é se precisa atravessar uma porteira mas por causa do nevoeiro ele não vê o que está em adiante dos seus olhos então fica com medo e para e ao persistir o nevoeiro a estar na porteira o homem disse sou pequeno demais como poderei eu atravessar não sei se haverá gigante do outro lado do nevoeiro então não confiarei no profeta que andou a profetizar sobre a cidade eu não confiarei no profeta que foi decapitado eu não confiarei no profeta que construiu a arca eu não confiarei naquele profeta que foi crucificado então demorou demais estou a esperar em frente da porteira e não vejo porteira alguma porque o nevoeiro tampou os meus olhos então infelizmente para ele assim diz o senhor este se dá volta caminha ao contrário e vai embora logo vem um vento e quando ele menos espera no tempo certo eu assopro assim diz o senhor e o nevoeiro vai embora só que tarde então a porteiro está aquele que não quis esperar porque não quis ser amigo do tempo fosse embora mas aquele que persevera mesmo com suas rugas e seus cabelos brancos mesmo com a barriga não crescendo esse essa estéreo ainda acredita poderei eu ser mãe e dar de abamentar para meu Isaac poderei eu ser mãe e levar ao profeta o meu Samuel então caminharei até Siló cantando e dançando rodearei as minhas saias e regozijarei com o tamborim e me lembrarei de Miriam quando atravessou o mar e cantarei com todas as mulheres de Jerusalém o hino da vitória isso é o certo a fazer pois assim diz o senhor dos exércitos para você amada noiva por acaso alguma Miriam à espera de tocar o tamborim por por acaso algum Moisés à espera do mar se abrir por acaso algum Josué à espera do Rio Jordão se abrir por acaso algum João Batista na prisão à espera de ouvir falar daquele que há de vir e enviar os seus discípulos a saber se é aquele que se esperava ou se há outro por acaso há algum Saulo a me perseguir por acaso algum Pedro que diz que morreria por mim e não me abandonaria por acaso há algum João que correria mais rápido do que Pedro até o túmulo se as mulheres chegarem adiante de vós e disserem a pedra se moveu ele ressuscitou venha ver haveria entre vós assim diz o Senhor aquele que sairiam correndo para ver ou iriam dizer entre si demorou demais e eu já estou deitada e não vou me levantar já estou sobre meu cobertor e estou aquecido sobre as minhas lareiras então não vou me incomodar ou haverá aquele que ao saber que estou a porta batendo assim diz o Senhor levantaria correndo para abrir a porta e se ar comigo pois em verdade em verdade eu vos digo diz o Senhor que todo aquele que passar pelo teste do tempo receberá sua promessa em vida na terra ou em vida no céu não nunca ouviu falar dos heróis da fé por acaso todos receberam suas promessas em vida na terra pois pois em verdade eu vos digo que o cumprimento da promessa nem sempre é visto nos olhos de muitos e muitos dos que me servem não receberão o cumprimento da promessa em vida na terra mas o galardão daquele que crê mesmo sem ver será grande porque esse me agradou pela fé porque passou pelo teste do tempo assim diz o senhor dos exércitos mas para alguns os anos não podem ser a pedra do seu tropeço e para outros os anos devem servir como experiências de maturidade adquirido para aqueles que devem me honrar assim diz o senhor pois em verdade em verdade eu vos digo o tempo é aliado e o tempo é inimigo escolhemos você quer que o tempo seja seu aliado ou seu inimigo o que vocês querem assim vos pergunta o espírito santo o que vocês querem um aliado ou um inimigo pois usando os meus lábios assim diz o senhor eu sou o pai que cuida do filho eu sou um pai que deseja o melhor para seu filho e eu sei o que o filho necessita e eu sei do que o filho precisa eu sou o pai que ensina e conduz o filho a um crescimento sábio e sadio mas é verdade e verdade eu vos digo se necessário a vara está se necessário eu deixarei cair para que nunca mais venha cair eu amo e corrijo quem eu amo mas a recompensa darei para o filho que recebe a todos os ensinamentos que lhe dê sem murmurar e que respeita o meu tempo assim diz o Senhor para que Jó pudesse ver aquilo que Bildade prometeu-lhe que no tempo do Senhor iria se alegrar Jó precisou aprender essa realidade você quer aprendê-la ou você quer ser desqualificado porque não sabe lidar com o tempo porque o tempo te apavora te traz medo medo do amanhã porque ainda duvidas que Deus é provedor porque ainda duvida que Deus pode mudar a tua salva sem fé é impossível agradar a Deus se atentamente ouvires os profetas do Senhor cujo um hoje aqui está a profetizar essas palavras para quem desejar ser integrou e se lavar pela palavra pois essa palavra essa promessa cairá sobre ti teus lábios teu rosto se encherão de alegria um brado de alegria sairá da sua boca e encherá os seus pulmos e serás testemunha da veracidade dessa promessa mas se decides continuar incrédulo preguiçoso preguiçosa não mantendo perseverança no tempo de espera pois ali o tempo será seu inimigo e não mais o seu amigo muitos deverão ouvir e reouvir talvez dez vezes essa palavra porque com o tempo se esquecem daquilo que um dia foram ensinados amam o tempo obrigado senhor obrigado pai celeste pelo tempo que o senhor nos concede pelo tempo de espera seja na provação seja na tribulação seja naquilo que o senhor permitiu pois decidiremos nos alegrar hoje porque se queremos ser íntegro então receberemos a integridade que era a sua palavra que já nos trará alegria para se chegar ao cumprimento da promessa final cujo senhor tem para mim muito mais privilegiados somos do que jovem porque em tempo da graça a graça está Jesus está a capacitação a força a alegria está basta querer eu mantê-la e mantê-la em mim meu senhor obrigado por essas palavras rei oro nesta noite oro nesse momento para quem a receba a mantenha a mantenha e não venha a perder ela para que o tempo seja o seu favor e não contra o propósito cujo senhor tem para essa vida amém e amém essa foi minha oração essa foi a nossa ministração de hoje o tempo porque demoras agora você sabe lidar com o tempo arrepende-te se a ansiedade é teu ídolo arrepende-te mesmo se o tempo não é o seu amigo porque se não quem sairá prejudicado é você mesmo lindo né gente que palavra linda o senhor tem nos dado glória a Deus que lindo Deus é esse nesse período no tempo cujo senhor está lidando aqui na terra há mestres há líderes há apóstolos há pastores que podem lhe ensinar e lhe encorajar a fazer com que você triunfe junta o tempo triunfe nesse tempo de espera por isso por isso Deus tu está num corpo numa igreja e se Deus te colocou a ouvir essas palavras é porque ele tem um plano para ti um plano de você fazer parte dessa igreja que quer endireitar os teus caminhos que vai certamente mexer muitas coisas para se no tempo determinado o colocar em cabeça e não em cauda você quer fazer parte dessa igreja sim como fazer é simples você deve entrar no meu site no crissduran.com.br vocês encontrarão uma janela que está escrito online World Church você aperta essa janela e embaixo há um formulário um cadastro responde as perguntas com zelo para que nós venhamos ali conhecer um pouco mais e no tempo nós entraremos em contato com você e se no tempo tu espera e assim ouves as palavras para tornar-se íntegro pois o tempo será seu amigo e você verá que no tempo há paz que no tempo há alegria porque ele estará no tempo